Boa noite Quem ama não calcula e tem sempre a boa sorte Não engana nem se simula como a verdade supera a morte Tem o norte a floresta, o arco e flecha e a lança Com a força dos cabocos se renova a esperança Em heróia, em heróia, esperança Esperança E a lança Em heróia, em heróia Em heróia, em heróia Esperança E a lança 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 E a lança